Um homem foi preso depois de roubar duas mulheres e estuprar uma delas em um ponto de ônibus na zona centro-sul de Manaus. O crime foi durante o dia. Patrícia de Paula traz os detalhes. Isso mesmo, Mariana. Segundo testemunhas, o rapaz foi identificado como Diogo Pinheiro Cavalcante. Hoje, ele teria roubado duas mulheres que estavam aguardando o ônibus e uma delas ele conduziu para uma área de mata ali na Avenida das Torres, que fica na zona centro-sul da capital. Moradores ainda afirmaram que ela foi também violentada e teve o celular roubado. Segundo... Não. Três, posso ir direto? Três, dois, um. Isso mesmo, Mariana. Segundo testemunhas, o rapaz, identificado como Diogo Pinheiro Cavalcante, roubou duas mulheres que estavam aguardando o ônibus. Uma delas ele teria levado para uma área de mata ali na Avenida das Torres, zona centro-sul da capital. Os moradores ainda afirmaram que essa moça foi violentada e teve o celular roubado. O suspeito foi detido por populares logo que ouviu o grito da moça pedindo por socorro. A polícia foi acionada e o rapaz foi preso. Patrícia de Paula para o Jornal em Tempo. O Corpo de Bombeiros do Amazonas é contra a decisão da Prefeitura de manter a Praia da Ponta Negra aberta para banho. Para os bombeiros existem riscos de afogamento devido ao nível baixo do rio. A Prefeitura manteve a decisão de permitir os banhistas na área com base em um laudo do Serviço Geológico do Brasil. Olha, Manaus é a pior cidade do país para andar de bicicleta. Foi o que constatou uma pesquisa realizada em todas as capitais brasileiras. A pesquisa comparou o espaço destinado para carros e bicicletas. Com apenas 0,85% da malha viária destinada aos ciclistas, Manaus é a pior capital do país para se andar de bicicleta. A média nacional é de 3,1% de malha cicloviária. O estudo foi feito em todas as capitais brasileiras. A Prefeitura quer ampliar as ciclovias e estimular o uso das duas rodas. Há um ano foi implantado na capital um projeto de bicicleta compartilhado. Em toda a cidade são 14 estações, a maioria no centro. 12 mil viagens já foram realizadas e 8.600 pessoas estão cadastradas. Três carros e um ônibus se envolveram em dois acidentes graves em pontos diferentes de Manaus nesta sexta-feira. Em um dos casos, o motorista ficou preso nas ferragens. Na manhã de hoje, dois acidentes graves foram registrados por conta da imprudência no trânsito. Aqui na Constantino Nery, o motorista de um ônibus branco ultrapassou o sinal fechado em alta velocidade, colidiu com um gol vermelho que teve a frente do carro totalmente destruída. O outro caso aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus. O condutor do carro vermelho estava em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e entrou na via oposta, colidindo com um ônibus. O choque foi tão forte que os bombeiros foram acionados para retirar o motorista das ferragens. Na Senhora da Conceição, como você sabe, recentemente teve a pavimentação dela aí, ficou até melhor a via de transporte, o fluxo dos veículos. Só que o que acontece? Tendo em vista essa situação do rastro, as pessoas querendo disputar, então acaba acontecendo realmente esses sinistros aí que acontecem na via. Ninguém morreu em nenhum dos acidentes, mas segundo testemunhas, nos dois casos, os condutores estavam alcoolizados. E olha, como muitas instituições públicas não funcionaram hoje por conta do feriadão, ainda tem gente deixando a capital nesta sexta-feira. Vamos ver como está a movimentação lá na rodoviária, ao vivo, onde está o repórter Valdir Adriano. Boa tarde, Valdir. Pois é, Mariana, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Falamos ao vivo aqui da rodoviária de Manaus. Aqui, cerca de 15 mil pessoas devem passar durante todo esse período de feriado, que iniciou ontem, com o feriado de Proclamação da República, e deve se estender até o dia 20 deste mês, dia da Consciência Negra, onde o feriado que fecha aí a maioria dos funcionários públicos do Estado e também do município do Amazonas estão de folga, ponto facultativo, e aqui a movimentação já é intensa, mas deve ficar mais ainda durante o período da noite, horário em que a maioria dos ônibus saem aqui da capital para os principais destinos aqui intermunicipais daqui da capital amazonense, no caso do município de Atacoatiara, Manacapuru e também outros municípios da região vizinha do Amazonas. Nós vamos falar agora com o presidente, o chefe de fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos, que é a Açã, para saber como é que vai funcionar essa fiscalização intensificada nesse período de feriado, né? É verdade, a Açã está com seus agentes, aposto nos principais pontos de saída de Manaus para que seja assegurado um transporte de segurança e com qualidade para todos aqueles que vão utilizar o transporte até o municipal. Me explica como é que está sendo distribuída aí essa equipe de vocês da Açã em parceria também com outros órgãos estaduais, como é o caso da Polícia Militar e também do Detran, né? Ela está sendo distribuída desde o primeiro turno, que é de 6 horas da manhã até as 23 horas, como já falei inicialmente, nos principais pontos de saída da cidade, que é aqui na rodoviária, na barreira M010 e também na ponte jornalista Felipe Dau. Agora o que chama a atenção aí é que vocês estão fiscalizando tudo, desde o que está sendo levado dentro dos veículos até os passageiros e também a vistoria interna dos próprios coletivos, né? É verdade. A Açã cumpre a legislação e assim prevê que todos os itens dos veículos devem ser verificados e assim a Açã procede, com toda a sua equipe devidamente articulada para que esses itens não estejam fora da conformidade. Nesse período de feriado, quais são as principais irregularidades que vocês estão encontrando nas barreiras que vocês estão fazendo em toda a cidade de Manaus? É, às vezes, é muito comum, infelizmente ainda, a falta do costume, muitas vezes, por parte do passageiro, a falta da colocação do cinto de segurança. Essa é uma das principais irregularidades que a nossa fiscalização identifica. Pois é, está aí. A gente está vendo aqui a movimentação, os passageiros já começam a lotar aqui a rodoviária de Manaus. A gente vê que os principais destinos, os ônibus já estão fazendo aqui, inclusive interestaduais, no caso aqui à noite, o número de passageiros é maior para a cidade de Boa Vista, capital de Roraima aí também, e também para o interior do Amazonas, Iranduba, Manacapuru e também Novo Airão. Todo esse... deixa eu conversar aqui com as pessoas que estão aqui. Você está indo para onde? Tapiranga. Tapiranga. Aproveitar o feriado prolongado aí para visitar a família? É, visitar a família aí no feriado. Pois é, está aqui muita gente também, algumas pessoas também já vêem a câmera, já se afastam também com medo, aproveitando para viajar também nesse fim de semana, também, feriado prolongado, né? Isso, aproveitar o feriadão aí que está vindo. Está indo para onde também, Tapiranga? Não, para o 114. Então vai tudo no mesmo ônibus, todo mundo vai junto? Isso. Pois é, está aí grande movimentação aqui na rodoviária, esse movimento deve ser intensificado até o dia 20, feriado de consciência negra. Eu volto com você ao estúdio, Márcio. Obrigada, Valdir e Adriano, ao vivo aí da rodoviária, mostrando os principais destinos, né, para esse feriadão. E olha, um acidente de trânsito aconteceu hoje à tarde no Viver Melhor, Zona Norte de Manaus. Lá terminou em morte, na morte de duas pessoas. Um ônibus da linha 358, que pertence à empresa Açaí, também faz rota na Zona Norte de Manaus, bateu em uma motocicleta, em uma curva. O condutor e o passageiro da moto morreram na hora. O motorista e o cobrador do ônibus fugiram do local com medo de serem linchados. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo, também pelo Instagram TV em Tempo online. A todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho